Eita, mundo bom demais da conta esse bate-papo com o nosso bispo. Mesmo que vocês chamam de bispo, chamam de cantor, é que é tanta coisa, né, filho? Deus dá, sim, né? Somos servos, né, meu irmão? Somos servos, né? Para servir. Eu queria que você mandasse um beijo para essa turma do Louvorçom, a turma que se ama. Por favor, aquele ali é beterraba. É o beterraba. Veio com o chapéu do Fluminense, mas na verdade, em base daquele, é flabenguista. E está revoltado com o técnico que foi embora, né? Mas ele é flabenguista. Por favor, fique à vontade, meu bispo. Bem, eu queria mandar um abraço primeiro, né? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, depois agradecer a você por essa honra de estar aqui. Quero mandar um beijão para minha esposa, né? Minha esposa Cátia, minha filhota, a Aninha, está lá junto com o papai, minha mamãe. Quero mandar um abraço para a galera da Igreja Cristo Vive, né? Por favor. Meu apóstolo Miguel Ângelo. Um forte abraço para todos lá, pessoal do Coral Só na Voz. E tem muita gente. Se eu for mandar um abraço para todo mundo, mas quero agradecer a todos que sempre têm acompanhado o nosso trabalho e têm orado por nós, né? Então, muito obrigado a todos vocês, a produção, pessoal, muito gente boa. Ao André, quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado, Paulo. Como é que era o nome daquele nosso amigo na Cristo Vive, quando eu era diretor de marketing da gravadora? Qual é o nome dele, que também era cantor? Jorã. 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 Conheceu o nome? Jorã. Sim, Jorã. Jorã foi um grande amigo. Ele foi da gravadora Line Records. É mesmo? Foi, foi, durante um bom tempo. Jorã é um grande amigo. Quero mandar um abraço para o Jorã. Jorã, eu acho que ele não está no Rio de Janeiro, não. Não está mais no Rio. Não, mas ele é um grande amigo. Nós fizemos grandes coisas lá, cantatas, um monte de coisa. Coisa boa, coisa boa. Gente, chegamos ao final do programa. Obrigado pelo seu carinho e a sua participação. Eu quero que você saiba, seja você a ovelha perdida, seja você o filho pródigo, seja você o filho que ficou, vamos nos reajustar com Deus. Homem nenhum sobre a terra vale nos tirar da presença de Deus. Se você saiu da presença de Deus por causa do seu marido, por causa de sua esposa, por causa do seu filho, por causa daquele irmãozinho que não tem muito tato para lidar com as pessoas ou pelo pastor que não soube muito equilibrar as suas emoções, volta, não quer voltar para a mesma igreja? Sucesso total. Mas volte para os braços do Senhor enquanto há tempo. Gente, beijo no seu coração. Vamos ficar com o nosso bispo Anderson cantando mais uma música para a gente. E sucesso total. Segura aí. Como tu és santo, Como tu és lindo Como eu te amo Como eu te quero Tu és absoluto Tu és o soberano Eu fui criado pra louvar a ti A minha vida só pertence a ti Tu és santo Tu és justo Tu és bendito Exaltado Eu te louco Eu te louco Te adoro Eu te amo Eu te amo Jesus Jesus Como eu te amo Santo Santo Tu és santo Santo Tu és santo Como tu és lindo Como eu te amo Como eu te amo Tu és santo Tu és absoluto Tu és absoluto Tu és o soberano Tu és o soberano Eu fui criado pra louvar a ti A minha vida só pertence a ti A minha vida só pertence a ti A minha vida só pertence a ti Tu és santo Tu és santo Tu és bendito Exaltado 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 Eu te louco Eu te louco Te adoro Eu te amo Eu te amo Tu és santo Tu és santo Tu és bendito Tu és santo Exaltado Exaltado Eu te louco Eu te adoro Eu te amo Eu te amo Pai, muito obrigado, Pai Muito obrigado pelo teu amor por nós Muito obrigado porque tu és um Deus de amor Muito obrigado porque tu és um Deus de poder Muito obrigado porque tu és um Deus que faz o sobrenatural Tu és um Deus que cuida de nós Um Deus que opera sobrenatural nas nossas vidas Continua, Senhor, falando no coração do teu povo Continua movendo, Senhor, de forma poderosa nas nossas vidas Porque tu és Deus santo Santo, santo é o Senhor 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 Jesus Santo, Santo é o Senhor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma